E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos com Viseige, galerinha. Vamos lá continuar então, tá? Continuei de onde eu tinha parado mesmo, certo? Ai meu Deus! Peraí, 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 peraí. Deixa o like se você quiser ajudar, tá? Compartilha e se inscreve no canal se você quiser acompanhar a série, tá? Eu peguei aquele negócio de manequim lá em cima, né? A gente tá vendo aqui. Eu acho, pessoal, que tem que deixar lá embaixo, cara. Tô com essa dúvida aí. Lá embaixo tem um manequim. Vamos lá então pra ver? Só tô com um pouco de medo, velho. Tá difícil o jogo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre! Como é o negócio? Toma o negócio, toma! Toma o negócio, meu filho! Ai, caramba, viu? Difícil jogo, cara! Hã? Ah, é! Putz, eu tenho que completar o manequim! Onde eu vou achar as outras partes, gente? Meu, tá ficando cada vez mais difícil, gente. Cada vez mais difícil. Deixa eu ficar aqui um pouco na luz. Ui! Tem alguma... Eu tinha visto uma vela por aqui. Cadê? 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 Que eu acendo em algum lugar, né? Eu tenho que fazer pontos estratégicos com a vela. Entendeu? Pra mim ficar perto dela, tá ligado? Aí, ó. Tá vendo? Já ajuda a baixar a minha sanidade, tá? Putz, tá muito alto! Mas eu não tô perto da luz? Ah, bom! Achei que não ia sair, gente! Deixa eu ficar mais um pouco aqui perto da vela, tá? Eu quero saber onde tá a outra parte do manequim. Como que eu vou achar isso? Aonde estaria, né? Acho que eu tenho, acho que eu tenho, acho que eu tenho uma luz. Não está quebrada? Ah, a luz não está quebrada, não adianta. Mano, eu vi o esquerdo flutuando, gente. Vambora, 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 que aqui tá muito escuro. Ai, deixa eu tomar uma pilsa, deixa eu tomar uma pilsa. Cadê? Tá acabando, tá acabando minha pilsa. Gente, eu tô apertando o botão, cacete. Bugar não o jogo, pelo amor de Deus. Tá, joga fora então. Difícil, mano. Caramba, cara. Não posso abrir ali agora. Eu não tenho a chave da garagem. E, gente, me perdoem, tá? Por eu, às vezes, ficar assim, meio quieto na gameplay. É porque o jogo é tenso mesmo. E gravar um jogo de terror e ficar conversando realmente é difícil, tá? Ainda mais eu tô nessa tensão aqui de procurar o item. Dá uma colher de chá aí pro Nightwolf, tá? Por que eu acho que tá lá em cima? Por que eu acho que tá em algum lugar lá em cima, gente? Vamos subir lá então, vai. Vamos subir lá então, vai. Que missãozinha, hein? Ui. Opa, opa, opa. Aí, sumiu. Aê. E olha que engraçado. Eu peguei lá o item e voltei agora pra cá. Olha isso. É... Não é mais aquele banheiro estranho, tá ligado? Ai, meu Deus. Ui. Ui. A vela apagou. Vela filha da mãe, cara. Brinca não. Não, não vem, não vem, não vem. Ai, caramba. Merda. Ah, de novo. Puts, gente, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Vou ter que achar essa parte da cabeça ou o cara que vai tá? Ai, que jogo tenso pra jogar, viu? Caramba, velho. Por que eu fui escolher esse jogo pra trazer no canal, mano? Que treta. Eu tô sozinho gravando essa merda, velho. Que merda, viu? Ah, salvou? Mentira. Salvou aqui. Será que a gente tá aqui? Vamos... Eita. Peraí, peraí. Ai, meu Deus! Que isso? Ai, era isso, gente. Caralho. Auto-save, auto-save, auto-save. Era isso mesmo. Não era pra achar nada. Ha! Que coincidência. Vocês viram isso? Peraí. Que isso? Onde que eu tô? Peraí, isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Ai, o isqueiro não consigo ligar aqui. Ai, meu Deus! Que que é isso? Apagou. Cacete. De novo. Vai logo, vai logo, vai logo. Tá trancado do outro lado. Tá, eu desci e apareci aqui. Isso, eu subi. Ah, meu Deus do céu! Não. Não tá mais aqui. Ai, que merda de jogo, mano. Tá, eu tô aqui. O relógio. Não tem nada aqui. Ah, não, não... Não tem como jogar esse jogo aqui normal, gente. Eu sou tão alegre jogando e... Não dá, esse jogo aqui não dá. Não dá, cara, pra você jogar normal. Você fica muito tenso mesmo. Juro por Deus, gente. Puta que pariu. Eu gosto tanto de jogo de terror, mas esse aqui tá pesado demais, velho. Que isso? Hã? Tá um labirinto, mano. Mano, onde que eu tô? Puta que pariu. Tô ouvindo, tô ouvindo ele. Gente, eu não tô entendendo nada. Se isso aqui é a casa, antigamente, sei lá. Puta que pariu. Auto saving? Tá, o que que eu tenho que fazer? Que merda de jogo. Gente, eu tô ouvindo, mas não tá aparecendo. Isso tem que abrir os dois. Ah, meu Deus do céu. Pô, tá desac... Ai, meu Deus. Aqui foi difícil abrir. Ai! Meu Deus. Olha o que eu achei. Pra que serve isso que eu já peguei uns quatro. Ai, caramba! Cacete, e agora? Cacete, e agora? Não, 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 não entendi. Como assim, gente? Eu não podia ter aberto mais? Eu não podia ter aberto mais? Night of Games. O cara tá, tipo... Então, peraí, e se eu for naquele lá certinho que eu fui? Que foi esse aqui, né? Foi esse, né? Aquele... Peraí, que que é isso aqui? Olha, eu... Eu caí num buraco. Oxe! Mano... Eita, porra! Não tô entendendo, gente. Que bizarro. O que que eu tenho que fazer? Consigo descer aqui no chão? Consigo! Ou não? Ah! Nossa, cara, que louco! Esse jogo foi muito bem feito, mano. Não dá pra abrir, caramba. O que que eu tenho que fazer aqui? Apertar a TV? Apertar a TV? Não dá. Não dá. Tem alguma coisa aqui? Tem um elefante. Fotos. Ahn... O DVD. E tem uma sombra aqui. Ah, meu Deus. Onde tá? Onde tá? Ai, caramba! Ele tá aqui. Puta que pariu, velho. Será que... Vamos tentar avançar. O gato tá aqui. O que é isso? O que é isso? Hã? Oxe! Não, 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 não. Levanta! Tá. Não sei se era pra mim sentar, mas tudo bem. Vamos sair daqui. Cadê a câmera? Olha, o bug. Tem que arrumar isso aqui, velho. Ai, outro armário aqui, mano. Mas não dá pra saber o que tem que fazer, velho. Tem nada aqui pra pegar. Tem? Pera, pera. Pera, onde? Ai, que merda de jogo. E esse... Eu não vou entrar aqui nesse armário. Tem alguma coisa aqui que eu... Que eu vi que dá pra interagir. O que que era? A porta? Acho que era a porta, caramba. Minha mão está cheia. Se eu trocar... Store. Ué, por que que eu não estou conseguindo me livrar? Ah, tá. Ah, tá. Ué. De novo eu tô aqui, cara? Pô, aí eu fico perdido, mano. Ah, mas isso foi aqui. Pois é, gente. Não sei o que tem que fazer agora. Será que alguma coisa aqui, ó? E essa fita aqui eu não posso pegar? Não, não posso pegar, não. Nossa, mano. Eu tô perdido, velho. Que merda. Ah, tá. De novo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. E esse gato? Não dá pra mexer em nada? Ai, gente. Aqui eu já olhei. Por que eu acho que tem alguma coisa aqui? Só se for pra cá mesmo. Não tem outro lugar. Talvez eu tenha que voltar. Ah, tá vindo. Em algum lugar aqui de novo. Não sei. Aqui eu já vim. Peraí. Tá trancado. Eu posso... Puta que pariu, velho. Tá foda. Tô muito tenso, galerinha. Caramba, mano. Aqui não dá pra abrir. Vou ter que subir de novo. Lá pra cima. Ai, meu Deus. De novo. Que saco. De novo. Gente, eu tô fazendo o mesmo caminho de novo. Será que eu errei em alguma coisa? Não, não acredito, gente. Tô fazendo o mesmo caminho de novo. Ah lá. Como assim? Ai, meu Deus. Ah, ele tá por aqui. Corre, Natchew. Corre. Tá trancado. Corre, Natchew. Não, 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 não. E se eu tenho que fazer algo por aqui? Será? Talvez? Caramba, que jogo. Puta que pariu, velho. Eu vou ter que voltar. Não tô acreditando. O que que eu tenho que fazer? Pessoal, achei o que tinha que fazer. Olha aqui. Levantei aqui o tapete. Tá? E ó. Ha! Consegui. Vamos ver o que vai dar agora, né? Tá. Eita, mano. Tem sangue aqui, velho. Oxe, eu lembro disso. Onde que é isso, cara? Tô lembrando. Ai, meu Deus. Lembrei. Já sei onde é agora, gente. Cadê a sombra que tava aqui? Não aparece, não aparece, não aparece, não aparece. Aqui, ó. Eu tirei o negócio que tava segurando a porta, gente. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Era ele ali. Olha. E agora, e agora, e agora? Não vai salvar? Não, não vai salvar, não. Não vai abrir? Ah, pra frente, pra frente. Gente, tô avançando. Não sei nem onde eu tô, cara. Mas tem que ir. Ô. Ué. Não perde tempo, não perde tempo. Vai, vai. Ai, caramba. Três portas, não. Não, quero ir pra cá. Que que é isso? Não, não. Não dá pra ir ali, não. Rustkey. Ah, meu Deus. Vou ter que achar uma chave. Tá virando uma bagunça esse jogo, cara. Eu não tô mais na casa. Eu não sei. Rustkey. 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 É isso mesmo. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Ele tava aqui, então. Então. Vai, vai, vai. Mano, eu não... Eu quero sair logo disso aqui, cara. Não aguento mais. Hã? Pera. Ah, já sei. Pra eu me passar naquele... É isso mesmo. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Que que é isso? Eu assustei sozinho. Com nada, cara. Que merda, né, Joe? Pelo amor de Deus. Pega essa merda direito. Isso. Vem, vem, negócio. Vem. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Vira, negócio. Não trava. Peraí, peraí. Eu posso rodar ele? Ai, mas ele tá travado. E a porta fechou. Aê, aê. Consegui. Ai. Auto save, auto save. Vai, 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 vai. Uh. Uou. Ai, meu Deus. Ele tá aqui na minha frente. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Não, não, não. Espero que seja essa porta. Meu Deus. Que bagulho louco. Pera. Ali tá fechado. Que que é isso? Uma porta? Ai, meu Deus. Que cacete. Não é aqui. Não é aqui. Peraí. Hã? Ai, meu Deus do céu. Meu, que loucura, cara. Gente, que bagulho louco. Eu tô, eu tô confusão. Tô perdido. Eu não sei o que tá acontecendo. Nossa. Que isso, mano. O que eu faço aqui? Ah, eu posso subir? Olha. Bizarro, cara. Cheio de lixo, olha. Nossa, tinha que subir certinho, gente. Como assim? Abre a porta, abre a porta. Olha onde eu saí. Meu Deus do céu. Gente, eu saí na casa. Deu auto-saving. Ai, agora tá aqui um negócio de novidade. A sanidade voltou. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Gente, vou fazer o seguinte, tá? Já que deu auto-saving aqui dentro da casa de novo. Eu vou salvar o jogo. Quer dizer, já salvou. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu. E fui. E fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto